Tchau, professora. Até amanhã. Então, você é o novato que entrou na escola? Sim, sou eu. Por quê? Tenho um desafio pra você. Que desafio? Duvido você entrar no restaurante. Dizem que eu não assombrado, mas eu não acredito. Eu quero descobrir. Duvido você ir, entrar e trazer uma pizza pra mim. Uma pizzaria. Five Nights at the Feather. Duvido você ir lá e trazer uma pizza pra mim. Sacou? Meu Deus. Tá, eu vou. Cheguei. Me falaram que é aqui. Pizzaria. Ai, espero que não seja mal assombrado mesmo. Meu Deus. Como é que eu vou entrar? Ai, vou voltar. Nossa, a porta... Uai, tem uma sala de segurança aqui. Deixa eu ver se tem alguém dentro. Uai, tá faltando segurança. Ai, eu tô com medo. Meu Deus. Não tem ninguém no mapa. Não tem ninguém no palco. Tá muito escuro. O que eu vou entrar? O que eu vou entrar do meu. Os meninos. Ótimo. Meu Deus. Eu tô escutando barulho de gente andando. Não tem ninguém aqui Deixa eu ver Tô escutando a hora de gente andando O que que é isso? Um animatronic Meu Deus Eu quero saber logo onde que fica essa pizza Meu Deus Sai daqui Sai daqui Meu Deus Dizem que tem um Que é o pior Eu vi na internet Dizem que tem um chamado Foxy Dizem que tem um chamado Foxy Eu tô correndo de medo agora Ai meu Deus Eu vou sair daqui Um, dois, três Meu Deus Não tá querendo Ô merda Não tá querendo sair Ai Sai Ai Ai Meu Deus Meu Deus Sala de segurança agora Abre sala de segurança Fecha sala de segurança Cadê eles Eu tô com muito medo Ai Tô morrendo de medo Mais medo do que tudo na minha vida Meu Deus Meu Deus Eu vou sair Eu tenho que pegar a pizza Pra Se tornar amigo Com aqueles Garotos lá Não sei o nome Sou novato Não sei o nome de ninguém O que é isso Sai pra esse lado aqui Talvez eu não sei o que É esse lado aí Carro Isso aí Uma máquina Pelo jeito Alguém já botou uma ficha Pelo jeito Alguém já botou uma ficha aqui Meu Deus Peraí Ali que fica o Fox Eu não tô vendo nenhum Fox aqui Ui Mas os animatronics subiram Será que eles tiram os animatronics Mas eu também vi um animatronic Será que ele tava vivo Não sei Onde que fica as pizzas Ai Ai Meu Deus Meu Deus Ai Nossa Que rapidez que eu corri Meu Deus Nem sabia que eu podia correr tão rápido assim Nem sabia que eu podia correr tão rápido assim Por que que não fechou Porta idiota Nem sabia que eu podia correr tão rápido Pela uma coisa eu tô triste E pela uma coisa eu tô feliz Que eu tô preso aqui Com animatronics adoidados E também Ai Tá correndo de medo Me resta dar uma cagada aqui Não, não Não, não Não, não Meu Deus Vou procurar Vou procurar pelos baús aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Depois eu ver Nossa Tem sangue no chão aqui Olha Músicas Melhor não botar nada Deixa eu ligar essa luz aqui Ai Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Esse balbo O bone Dizem que eles têm alguns poderes Meu Deus Ele sumiu Ele sumiu Como? Deixa eu olhar Dentro desse balbo aqui Aqui Pizzas Pizza Tranquilo Pegar só uma E ir embora da cachorra Meu Deus Deixa eu pegar a pizza aqui na minha mão Tá aqui Tá aqui Tá aqui A pizza Beleza Mas Como é que Eu vou sair Peraí Tá trancado Não Tá trancado Já tá de madrugada E eu tô trancado aqui Meu pai e minha mãe vão me matar Abre Abreu Então Ué A sala de segurança deve ter a chave Deixa eu ver Olha Tem uma chave sim Tem chave Agora eu vou sair daqui Espero que ele não apareça Não Sai de mim Sai de mim Meu Deus Meu Deus Vou sair daqui E aí Cumpri o desafio Cumpri Mas nunca mais Fala pra eu fazer um desafio Aqui a pizza Deve tá meio fria Mas cara Nunca mais me pede pra eu fazer um desafio Falou? Tchau então Tá mas Vai ter algum outro desafio? Vai No próximo episódio Tchau 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 Tchau